E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E é o seguinte, você é gamer de verdade? Nossa, eu odeio essa expressão gamer de verdade Você já é gamer cara, eu tenho esse gamer de verdade Mas enfim, o Natan mandou, salve aí Natan, valeu O Natan mandou esse link da Games Radar e é o seguinte, aparentemente são 40 perguntas, são 40 logos na verdade De jogos, e aí vai ter só um pedacinho desse logo e a gente tem que descobrir de que jogo é este logo Eu estou empolgado, eu estou ansioso, porque é o seguinte, é um teste interessante Vai estar aqui, e eu vou deixar o link aí pra você fazer também E eu recomendo que você vá e faça o negócio antes de ver meu vídeo Mas pelo que o Natan falou aqui, o ideal é que a gente não leia as opções Que primeiro eu tente acertar e depois eu leia as opções, tá? Então a gente vai ver se eu realmente conheço o logo dos negócios antes de ler as opções Porque as opções deixam um pouquinho mais fácil a situação A gente começou, bom, e deixa eu subir um pouquinho a câmera assim, ó Eu vou deixar assim a câmera, porque aí eu não consigo ver as opções Mas isso aqui é óbvio que é Minecraft, né? Eu não preciso nem falar, e aí tem alguma brutal legend e tal, mas não Mas é Minecraft, clique em qualquer lugar pra avançar Eu acertei, agora eu vou subir a tela um pouco e clicar Aí ó, bom, tá óbvio também, né? Half-Life 2 Eu não precisava nem ler também pra saber que isso aqui é Half-Life 2 A gente clicou, acertou Eu vou subir mais a tela e a gente vai descendo Isso aqui ó, esse D Esse D parece Fallout Não é de carro Burnout? Não tem D no Burnout, né? Puta, não sei, mano, já ficou difícil, vamos ver Mario Paint, Green Fandango, Driver e Burnout Paradise Burnout Paradise, eu acho que é Burnout Paradise É, né? Que caralho Nossa, eu mitei muito nessa Pegou uma parte do meu cérebro aqui Reviveu a lembrança da minha frente Bom, vamos subir de novo a tela, clicar pra avançar Ahn... Xemoe Xemoe, é, Xemoe Beleza, sobe tudo de novo, clica Tem alguns são fáceis Deixa eu adicionar devagarzinho Castlevania, né? Não tenho dúvida também Castlevania, não sei qual, vamos ver as opções Castlevania, Valkyria, Victoria e The Witcher Não, é Castlevania Não tenho dúvida que é Castlevania, senhores Beleza, sobe tudo de novo Ah, mano, faz o kiss antes de ver o vídeo, tá? Mas fica mais divertido Ahn, vamos descer aqui Ahn... Ahn... Caralho Tem aquele, aquele, aquele jogo É, Sir, acho que é Sirius Sun, não é? Eu acho Se tiver um Sirius Sun 2, parece Very Very, very, very As very, very As very, hatched Puta, eu Eu acho que vou ter que ler as opções Galera, esse aqui eu não sei mesmo Ahn... Legacy of Kain's Soul River não é? Driver 2 É Driver 2 É Driver 2 É Driver 2 Não é possível Não, tá errado Ah, que jogo é esse? No One Lives Forever Eu achei que era Driver 2 Não, Driver 2 era diferente mesmo Ah, errei um Errei o primeiro Não acredito Enfim Vamos subir aqui a tela Clicar para avançar E vamos de novo Gente, tá gravando isso aqui? Eu coloquei pra gravar? Deixa eu ver Tá gravando, tá beleza, tá certo Ahn... Eu acho que é... Se engana Eu ia falar de um Comandé não Isso aqui é Banjo-Kazooie Do Nintendo 64 Sonic e Banjo-Kazooie Eu sou muito zica, rapaz Tem Banjo-Kazooie é muito da minha infância Gente, Banjo-Kazooie é muito da minha infância Vamos lá de novo Ahn... Crash Crash Bandicoot Né? Ash Ketchum Crash Bandicoot Galerians e Stenet Não, Crash Bandicoot Ok, acertei mais um Ahn... Caralho, mano, é muito louco isso aqui Sobe tudo de novo Ahn... Eu acho que é Dishonored É isso? Eu acho que é Dishonored Eu acho que é Sacred Red Red Dishonored Ó, eu chutei Dishonored Eu fiquei na dúvida agora com Sacred Mas não é Dishonored Eita, cuzão Eu sou bom mesmo Ah, Sleeping Dogs Esse aqui foi fácil demais Eu não preciso nem ler os outros Eu não vou ler Eu não tô nem lendo Tem alguns que eu só vou, velho E coloca a opção Foda-se Ah 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 Tá Eu não sei qual que é esse aqui, não Né? Não sei É Borderless, né? É Borderless Gente, isso aqui é sacanagem pra mim, né? Isso é sacanagem, senhores É GTA V Óbvio que é GTA V Vamos pro próximo Ahn... Caralho Que que é isso, velho? Como é que é o nome daquele jogo dos robôzão? Da Origin lá Que, mano, foi o maior estouro Mas ninguém jogou no final das contas O... Que você ficava matando os titãs Titãs Titãs, alguma coisa Titãs, mano... Só vou ter que ler as opções Galera New York's Must Die Killzone Arm of True E Ambruma... É Killzone ou Arm of True? Eu acho que eu vou de Killzone Eu acho que é Killzone Porque remeteu um pouquinho... Aí, Killzone Uh! Esse aqui foi meio que no chute Porque o Arm of True eu não joguei E aí eu... Me relembrou assim Sabe quando você abre nessa lá, mano? Eu já olhei isso Tomb Raider? Eu acho que é Tomb Raider Oh, Raiden, Party Hand Raider Z e Tomb Raider Eu acho que é Tomb Raider Vamos ver Tomb Raider, Tomb Raider Do jeito que você preferir falar Vamos para o próximo... Ahm... Persona 4 Persona 4 Ele já foi a primeira opção Esse aqui ficou fácil Eu nunca joguei Persona Mas eu imaginei Eu imaginei Ahm... Bioshock Bioshock Esse aqui é o 1, eu acho Ou enfim, acho que é o 1 Mas enfim Bioshock tá aqui Beleza Acertamos mais um, mano Tô indo bem, velho Vamos lá Mais um aqui Abriu Uncharted Não preciso nem ver inteiro É Uncharted Uncharted 2 Among Thieves Ok, Uncharted 2 Ahm... Fallout 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 Muito Fallout Muito Fallout Fallout Eu joguei muito Eu tinha que saber essa letra de core Que eu demorei ainda Pra acertar o Fallout Vamos lá, galera 18 de 40 Final Fantasy Teddy Alf Half-Minute Hero Ih, pode ser Half-Minute Hero Mas não, acho que é Final Fantasy Eles iam colocar Half-Minute Hero aqui, né? Não, Final Fantasy aí Avancei Olhei pra fora, né? Pra ter chance Skyrim Ahm... Muito fácil Dragonborn The Elder Scrolls V Skyrim Ok Tranquilão também Não tem erro Vamos pro próximo Ahm... Puta que pariu Jax e Dexter É Jax and Dexter Não sei como é que fala aquela porra Mas eu lembro Desde jogar Que um tinha arma A gente pegava uns carros No meio do desert Era louco esse jogo Jack and Dexter Na verdade esse jogo não Era uma franquinha, né? Eu joguei um só Ahm... Mas eu... Mas eu lembro Então, enfim Zelda Porra, não precisa nem falar, mano Dá pra ver um pedacinho da Triforce aqui Caralho, muito fácil Ocarina of Time Ok, sobe mais Pra eu parar de ver ali antes, né? As opções Ih, tá cruzão Esse aqui foi difícil Total War? Talvez Rome Ah, não Tem um jogo que chama Rome, né? Deixa eu ver Rome, Total War É, Total War Rome Nossa, acertei ainda Que cagada Porque esse aqui eu acho que eu joguei uma vez só E olha lá Metal Gear Isso aqui é Metal Gear Metal Gear Solid Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty Mano, eu sou muito bom, velho Caralho Metroid Não preciso nem ver É Metroid Metroid Prime Ah, caralho Leque, eu quero ver vocês passarem Quero ver quem vai bater meu resultado, hein, mano Ó, se você Mano, se você fez Eu duvido que eu ganhe um 740 de 40 aqui Mas eu quero saber o resultado de vocês Eu sejam honestos Isso é Super Smash Bros, né, senhores? Não precisa nem ter dúvida Aqui, ó Super Smash Bros Wii U 3DS Ok Vamos para o outro Isso é Mario Kart Não tenho dúvida também Mario Kart 8 tá aqui Eu não vou nem ver as opções Foda-se 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 Muito fácil Ah, Silent Hill Silent Hill 2 Tá aqui Vamos ver Se eu acertei Oh, meu Deus Eu sou muito bom mesmo Nisso aqui Me refiro Resident Evil 4 Não preciso nem ver tudo Ai, caralho Mano, é engraçado, velho Porque você olha o bagulho Você bate o olho E o jogo já vem direto na sua memória Assim Isso é muito legal, mano Ahn Deixa eu ver Nossa 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 Eu joguei muito esse jogo Muito Perfect Dark Do Nintendo 64 Eu adorava esse jogo Mano Caralho Eu podia fazer um remaster Dessa porra Porque era muito bom Perfect Dark Sério Era muito bom mesmo Sobe tudo aqui Clica Vai novamente Vamos descendo devagarzinho Far Cry 4 Né Eu acho que é Eu vou chutar Far Cry É a primeira opção Vamos ver Uou Caralho Essa foi um pouquinho difícil Eu fiquei na dúvida De ser um Sharted Mas tudo bem Vamos lá pra próxima Ahn Bat É Batman Não Não, não é Batman não, velho Acho que é Mortal Kombat Não é Mortal Kombat X No O logo O logo branco No fundo preto Eu tenho quase certeza Tem Mortal Kombat Battlefield Batman E outro Battlefield Não, esse Battlefield aqui é sacanagem Batman Mano Eu acho que a letra do Batman é diferente Eu acho que é mais pro Sim Eu vou chutar Mortal Kombat X E é isso mesmo Esse me deu dúvida Esse me deixou um pouco confuso Depois aliás Comentem quais que vocês tiveram mais dificuldade Esse aqui A gente vai descendo Vai descendo Vai descendo Esse é o logo da Electronic Arts Né É o EA do EA Sports Deve ser FIFA Deve ser alguma coisa assim Tem NHL 15 Metal Gear Solid Putz EA Games Praised to be Satan Our Lord And Benefactor Command Conquer Red Alert 2 Eu não lembro se é o EA Da Electronic Arts Ou o EA Do Metal Gear Solid Porque o primeiro Metal Gear Solid De Playstation 1 Tinha esse EA Né Era uma linha Vazando todas as letras Por isso Eles iam colocar O logo da EA Né Eles iam colocar O NHL O NHL Então eu vou chutar Metal Gear Uou Caralho Tá Isso foi um pouquinho Shoot Eu confesso Eu não tenho total Memória Dessa capa Não Desse encarte Isso aqui é Mass Effect Né Mass Effect Essa Mass Effect Beleza Tranquilão Mais um fácil Mano Caralho Já estamos em 34 Já estamos quase acabando Isso aqui é Doom É Doom Eu não tenho dúvida De que é Doom Me respeita Cara Me respeita com os clássicos Fera Esse foi tranquilão também Vamos pro próximo The Witcher The Witcher ali cortadinho As Scars do Geralt Tô jogando muito The Witcher Então É Não tinha como bater o olho Nessa fonte Nesse estilão E não lembrar Né Martelinho Não sei Ah Nossa Se eu lembrei desse primeiro Eu sou muito bica mesmo Doido É Ico Não é Ico Daquela mesma galera Que deu Shadow of the Colossus Tal Horn Ico Viking E Turok Nossa Não pode ser Turok Não tem C em Turok Isso é um C É o Ico É o Ico Sem dúvida Eita Cusão Mano Pegou clássico Eu tô ligado Clássicos recentes Pelo menos Esse K Kingdom Hearts Não preciso nem pensar Joguei um absurdo também Sesame Kid Icarus Kingdom Hearts Kingdom Extinct Olha É bem parecido com o K Do Killer Instinct E eu não joguei Kid Icarus Então pode ser Mas eu vou chutar Kingdom Hearts Porque eu lembro de Kingdom Hearts Eu joguei o Kingdom Hearts E o destino colaborou 38 de 40 Vamos descendo devagarzinho Pra ver aí Pra dar aquele drama E isso aqui Eu não faço ideia Isso eu não faço ideia Eu vou chutar Ratchet & Clank Mas já foi Não, não foi Ratchet & Clank Não foi não Foi Jack and Dexter Ratchet & Clank Talvez Ratchet & Clank Into the Nexus Ah, moleque Acho que eu acertei Vamos ver Olha Deus X Eu não joguei Deus X Ai, droga Gente, errei o segundo Eu não acredito Eu não sou tão bom Eu estou envergonhado Eu vou me sacrificar Ok, vamos para o próximo E é Bioshock de novo? É Bioshock, não é? De novo? Vai o X Ah, mas eu já acertei Ué? Ih, caralho Bugou o bagulho? Bugou Ué? Ah, bugou, gente Como é que faz agora? O seu Ah, acho que é isso Eu acertei Eu errei dois Mas faltou pergunta Não faltou? Ah, tá voltando Tá girando Ah, bugou o negócio, gente Olha, eu tenho um errado Tal Tá aqui, acho que é para eu corrigir Será que é isso? Bom, deu Eu errei dois, né? Que eu me lembro Eu errei dois Mas eu espero que vocês tenham gostado Eu queria agradecer O Nathan que mandou o jogo E é muito legal Eu realmente queria mais alguma coisa Mas acabou Finalmente aí você corrige depois Aí quando você acertou e tal Ah, caralho Muito bom Muito bom Muito clássico Muito nostálgico Espero que vocês tenham gostado Uma experiência diferente aí, né? Um gameplay Mais um joguinho online Ah, faça o teste O link está aí na descrição E como eu falei Espero que você tenha feito o teste antes de ver Agora eu espero só que você comente O seu resultado aí embaixo E te compare Eu errei dois Coincidentemente dois jogos que eu não joguei Eu nem lembro qual foi o outro que eu errei Eu lembro só o primeiro que eu errei ali Aquele ali eu errei Eu pensei que era Hatchet & Clank E aí na verdade ele era Deus X Mas todos os outros eu acertei Eu acertei uns aí que eu me superei, hein viado Eu vou te falar que eu acertei uns aí Que eu me superei, jovens Deixa eu ver aqui Eu não tô achando mais nenhum Que eu tenha errado Cara, que estranho, né? O bagulho bugar assim Eu não errei o da EA Quase errei Que não é EA na verdade, né? O I que eu acertei Ó, mano Fica rodando Bom, pessoal Então é isso aí Espero que tenham gostado Se você gostou Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha O seu favorito Se inscrever no canal Para muito mais conteúdo E principalmente Comente o seu resultado aí embaixo Comenta quantos você errou É mais só se comentar quantos você errou Do que quantos você acertou Beleza? Até aqui, abraço do Fatof Até a próxima E valeu!